Seu José é dono dessa fazenda há 35 anos. Ela fica na zona rural de Ingaí. Aqui ele cria 350 cabeças de gado. As vacas produzem cerca de 2.400 litros de leite por dia. Tudo é vendido para laticínios. Para manter a qualidade do leite, o produtor investe numa alimentação balanceada. A comida é uma mistura alimentar com seis ingredientes. E o Seu José sabe que também é preciso tomar outros cuidados com o rebanho. Realmente, nós precisamos ter muito cuidado com a produção de leite. Principalmente com o furto das vacas, alimentação, manejo e a parte sanitária do gado. Que tem que ser bem preservada, bem cuidada para que a gente possa ter sucesso. No pátio onde as vacas ficam antes da ordenha, foi instalado esse sombrite. É para quebrar um pouco da incidência direta dos raios do sol. Mas há algum tempo, Seu José decidiu investir num sistema de climatização nesse outro lugar onde fica o rebanho. A ideia, ele viu numa revista. A cada cinco minutos, o sistema é acionado e uma nuvem de vapor cai sobre as vacas durante 60 segundos. Isso ajuda a diminuir a temperatura, que fica mais controlada. Eu vi a reportagem sobre climatização em Fristal. Eu procurei me formar e uma firma em Lavras se prontificou a fazer essa climatização para mim. E foi um investimento relativamente barato, com resultado muito bom. Durante os meses de temperaturas altas, o estresse calórico é um problema que afeta grande parte do rebanho leiteiro. É o que explica o professor Marcos Neves, da Universidade Federal de Lavras. As vacas de leite são muito sensíveis, porque a produção de calor do animal é muito alta. Então, no final do ano, a temperatura está mais alta, é mais difícil para o animal perder calor. Então, quando o animal não consegue dissipar calor, o principal efeito é a depressão de consumo. O animal para de comer, perde produção. Isso também penaliza a reprodução, penaliza o sistema imune, causa mais doença. E tem um impacto grande na indústria leiteira inteira, porque é caminhão de leite que anda mais vazio, é laticínico, trabalha ocioso. Então, o prejuízo que o estresse calórico causa no mundo é muito grande. Para evitar problemas com o estresse calórico no rebanho, o professor está desenvolvendo uma pesquisa inédita que usa um tipo de levedura viva. São essas bolinhas que precisam ser misturadas na ração. Então, isso é um mecanismo de ação novo. A gente já conhece outros mecanismos de levedura. Levedura melhora a digestão, controla a acidose, vaca de leite. Mas esse mecanismo de ação via produção de niacina, ele foi demonstrado ano passado, está sendo publicado agora, é bem novo. A pesquisa ainda não terminou, mas o resultado tem sido positivo até agora. O aumento na produção de leite pode chegar a 5%. Carina é pesquisadora da Epamig e viu de perto o efeito do uso da levedura na alimentação do gado. Na questão de consumo, as vacas estão mantendo o consumo, a produção de leite não teve queda. E ainda a gente está obtendo os resultados, tomando medidas de temperatura, retal, de respiração dos animais. Então, ainda são dados para serem avaliados. Mas até então são efeitos positivos com o fornecimento dos tratamentos com as leveduras. A levedura já é encontrada no mercado. Mesmo assim, o estudo com as quantidades corretas ainda não está disponível para o produtor. Mas o professor Marcos lembra que para evitar o estresse calórico, não adianta só mudar a alimentação do gado. É uma estratégia a mais para lidar com o estresse calórico. A gente tem várias, né? Estresse calórico, nutricionalmente, tem várias estratégias de nutrição para estresse calórico. A vaca perde muito potássio no suor, tem que aumentar potássio. A gente trabalha com mais óleo na dieta. Tem coisa específica para calor. Então, seria mais uma coisa para lidar com o estresse calórico, né? Você não consegue controlar só com a nutrição, certo? Tem que ter investimento em ambiência também. Instalação, refrigeração, as pessoas, ventilador.